Olha gente, hoje eu tô feliz e mais claro, é feriado, feriado aqui no nosso estado, emancipação política, 204 anos, mas gente, a conversa hoje é sobre minha grande paixão com um querido amigo, ele é mestre da arte do jornalismo. Vamos falar sobre rádio com o mestre Heródoto Barbeiro, o mais extraordinário veículo de comunicação com quem sabe tudo sobre ele, é o Heródoto Barbeiro, advogado, historiador, jornalista, comentarista, âncora da minha querida Rádio Nova Brasil FM, ele nos dá a honra dessa conversa boa a partir de agora no nosso balanço. Ei, Heródoto, que prazer, revelo mesmo que virtualmente, meu querido mestre, seja bem-vindo, boa tarde, Heródoto. Olá, boa tarde, olha, é um grande prazer voltar a falar com você, nós somos companheiros, somos colegas do sistema Globo de Rádio, na Rádio Globo de São Paulo, e você sabe da nossa luta, né, minha, sua e do pessoal que gostamos de comunicação e gostamos de comunicar, não é isso? É verdade, Heródoto, olha, olhando pra você, só rapidinho, a primeira vez que eu te vi, rapaz, claro que você não vai se lembrar, você está, não, você não vai se lembrar. Faz tempo, faz tempo. É, faz tempo, eu também estou ficando velho, graças a Deus, mas era assim, Heródoto, você estava subindo a lameda Joaquim e o Gênio de Lima, eu e o Franco Neto estávamos descendo, você era comentarista na Rádio Jovem Pan, aí o Franco com aquele vozerão falou assim, Serginho, Serginho, esse é o Heródoto, Serginho, aprenda tudo com ele, ali eu te cumprimentei e sempre tive você como referência. Então, eu quero te pedir, mesmo que resumidamente, a sua história é muito longa, mas como é essa sua trajetória toda desde o início, professor Heródoto, né, o pai da história, professor de história e um dos maiores nomes do nosso jornalismo, Heródoto? Olha, Sérgio, de fato, eu troquei de profissão, eu fui professor, como você falou aí, durante 25 anos. Dei aula em vários lugares, dei aula em cursinho, dei aula no Objetivo, dei aula na Universidade de São Paulo. E depois de 25 anos de aula, eu aos poucos fui caindo para o lado do jornalismo, acabei me apaixonando pelo jornalismo e aos 46 anos de idade, eu passei a viver só, só de jornalismo, como eu estou vivendo hoje. Mas olha, o pessoal até brinca comigo, falou meu, você saiu da frigideira para cair no fogo e olha, eu estou queimando até hoje, viu, Sérgio? Agora, nos conte sobre, depois a gente vai falar sobre o novo lançamento. Até o Fernando Vítolo me fez o convite, eu estou morando aqui em Aracaju e amo morar aqui há seis anos, Heródoto. Mas antes, os 100 anos do rádio, tem lá o meu perfilzinho também, como é que foi a construção desse livro, Heródoto? Olha, a construção foi uma coisa maravilhosa, porque é o seguinte, é para contar um pouco para a população brasileira, como é que esse meio de comunicação chegou no Brasil, como é que ele se desenvolveu e qual foi a contribuição que ele deu para difundir toda a cultura do nosso país. Hoje, a cultura do nosso país, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, ela é bastante conhecida graças a esse primeiro meio de comunicação chamado de rádio, que depois acabou evoluindo para um outro meio de comunicação também extremamente importante, que é esse que você trabalha agora, que é a televisão, onde também trabalhei durante muito tempo na TV Cultura, como você sabe, sou seu colega lá no Grupo Record. Perfeitamente, muito legal. E também sobre esse novo trabalho, o que é esse New Rádio, Heródoto? Que novo rádio é esse? O Nilo Frateschi, para quem não sabe, é um dos grandes publicitários desse nosso país. O Fernando Vítolo, essa jovialidade, essa juventude, muito conhecimento também. Vocês três se uniram e compuseram, criaram esse livro, o New Rádio. O que é esse novo rádio, Heródoto? Olha, Goutinho, o New Rádio é o seguinte, quando a gente fala no rádio, a gente lembra daquela caixinha quadradinha, cheia de botãozinho. Mas graças à nova tecnologia, principalmente à tecnologia digital, o New Rádio é esse aqui, olha, ele está no bolso de todo mundo. E quando eu coloco o New Rádio aqui, coloco a emissora de rádio aqui, eu posso acompanhar você na sua casa, no transporte público, na rua, na academia, enfim, tudo o que você está fazendo. Então esse novo rádio é o seguinte, ele tem um alcance em todos os locais onde as pessoas estão. E mais, ele não tem mais limitação como o rádio antigo. Hoje ele tem um alcance global. Está na internet, eu posso ouvir em qualquer lugar do mundo. Isso acontece não só com o rádio, mas vocês sabem também que acontece com a televisão. Eu tenho inclusive, Heródoto, claro, todo mundo tem, mas eu tenho um aplicativo com o planeta Terra e eu vou ali localizando, eu ouço muito Portugal, eu ouço muito Estados Unidos, ouço França, ouço Espanha, ouço São Paulo. Então você vê o quanto houve desse crescimento. Eu tenho um outro aplicativo também com todas as rádios, todos os aplicativos, todas as rádios brasileiras. Aí eu te pergunto, como vai ser essa evolução do rádio jornalismo especificamente, inclusive com o advento da inteligência artificial, Heródoto? Olha, ele vai crescer cada vez mais, ele vai se desenvolver cada vez mais e ele vai abrir mais espaço cada vez mais para que mais pessoas participem. Olha, Sérgio, hoje, por exemplo, se eu estou acompanhando com você, se porventura alguém gostar ou não gostar daquilo que eu estou dizendo, imediatamente ele manda o zap zap aí para a sua emissora, ou ele tem acesso na internet da sua emissora, ele pode fazer um comentário, pode fazer uma crítica, ele pode até participar conosco. Então é um momento extraordinário pelo qual a humanidade está passando. Nunca nós tivemos uma mudança tão rápida como nós temos agora, nunca teve. E isso, logicamente, vai nos levar para uma civilização cada vez mais tecnológica, aproximando os seres humanos e, quem sabe, aprofundando cada vez mais o processo democrático com essa capilarização de possibilidade de cada um de nós, pessoalmente, ter que colocar as suas ideias e a sua opinião nas redes sociais. Heródoto, eu acredito muito em conselho. Dizem assim, se com a série fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. O aconselhamento de um cara feito você é algo, para mim, Sérgio Cursino, altamente produtivo. Eu penso em mim, que sou um profissional experiente, e penso nos outros também, que são mais jovens. Quais são os conselhos que você nos daria para que nós possamos sobreviver a tudo isso que a gente está vivendo da forma mais acelerada que nunca se teve ideia? O que a gente faz para a gente melhorar a nossa performance? Olha, Sérgio, a gente tem que entender o seguinte. Um cara lá atrás já falou o seguinte, ou você se adapta ou você morre. Isso sempre aconteceu na história da humanidade, só que nunca aconteceu com a velocidade que está acontecendo agora. Então nós temos que nos adaptar com essas mudanças. Por isso, em novo, o Rádio, todo mundo dizendo que o Rádio morreu. Ele não morreu. Ele se adaptou. Ele está hoje, então, na internet, no alcance global, como você, inclusive, explicou agora há pouquinho. Então isso eu acho que é uma coisa que todos nós devemos lembrar. E outra coisa, não vamos esquecer o seguinte, a única coisa permanente é a impermanência. Vou repetir, a única coisa permanente é a impermanência. Está tudo mudando constantemente e nós temos que nos adaptar a ela para que a gente possa viver cada vez melhor. Eu vou fazer uma outra pergunta para você, Heródoto, nos encaminhando para o final, que na verdade eu estou anexando um convite. Quero te fazer um convite formal para que você venha a Aracaju. Não sei se você já conhece a nossa belíssima capital, um lugar lindo, maravilhoso. Traga os dois lançamentos, tanto com 100 anos de rádio, como esse New Rádio. E para que você possa conversar conosco, eu planejo aqui, consigo organizar uma palestra bem bonita para os profissionais de comunicação do Sistema Atalaia de Comunicação. O que você acha? Te apetece? Eu topo. Eu quero dizer para você que é uma grande honra receber esse convite. E assim que for possível, vai ser um grande prazer para mim conhecer a sua cidade e os nossos companheiros aí da Atalaia. Meu querido, só para a gente concluir, o que é mais confortável, entrevistar ou ser entrevistado? Ora, você sabe que para mim é muito mais confortável entrevistar. Já visto que foi o que eu mais fiz na minha vida. Ser entrevistado me deixa um pouco assim com medo, viu, Sérgio? É, mas entrevistar você é fácil, sabe por quê? Para quem não é do ramo, a gente fica torcendo para que a pessoa que está sendo entrevistada, ela não conte tudo, né, daquilo que a gente planejou, né, do briefing, que a gente chama, da própria entrevista. E você foi pontual, foi maravilhoso. Te entrevistar foi uma satisfação, Heróto. Quero te agradecer. Para mim? Para mim que foi. Muito obrigado, uma grande honra. Agora, só para te falar uma coisa. Eu vou te dar um testemunho público aqui. Desde quando eu te conheci, você sabe disso. Isso não é elogio, isso é constatação. Você é um dos caras mais bacanas, mais admiráveis, simples. Eu estava falando aqui no estúdio. Você alcançou essa tamanha projeção, mas você segue sendo exatamente aquele cara que eu conheci no começo de uma noite, na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, você subindo e a gente descendo aquela ladeirinha. Meus parabéns pelo ser humano extraordinário que você é, de coração mesmo, Heróto. Eu gosto muito de você e recebi esse presente em conversar contigo nesse nosso feriado estadual. Muito obrigado. Namastê. Agora, outra coisa. O Gabriel, que é nosso diretor, está pedindo uma cópia do livro. Ele quer o livro. Eu vou providenciar, vou pedir aqui para a editora para mandar para vocês com todo prazer. E venha sempre. Aliás, venha para cá porque vai ser uma alegria muito grande. Obrigado, Heróto. Bom trabalho. Obrigado a vocês. Muito obrigado, Heródoto. Valeu, valeu. Heródoto Babeiro, que coisa maravilhosa. Que bom conversar com ele. Então, tem esse livro muito bacana. E eu já pensei nessa possibilidade do outro livro que o Heródoto lançou. Ele também tem o Manual de Jornalismo, de Rádio Jornalismo. Ele tem vários livros publicados. Então, vamos combinar para que ele esteja aqui em Aracaju conversando com a gente. Obrigado, Heródoto. Mais uma vez. E aí tem o actualismo terá, eu já... Mas uma vez... E aí tem o também...